Pedro Inácio não para um minuto sequer. Quem vê tanta energia nem imagina o que essa criança enfrenta em apenas 4 anos de vida. Ele tem bronquiolite, uma doença que necrosa os pulmões. Pedro Inácio só respira com a ajuda de aparelhos. Ele perdeu mais o direito, já perdeu todo o pulmão direito dele. O outro gêmeo, que também contraiu a mesma bactéria, desenvolveu um problema semelhante. Os gêmeos são bivitelinos. Nasceram quando a mãe estava no sétimo mês de gestação e precisaram ir para a unidade de terapia intensiva. Aos 6 dias de vida, o João Pedro teve uma hemorragia cerebral. A criança teve sérios comprometimentos da saúde. Ele não fala, não anda, não enxerga e só se alimenta através de sondas. O outro gêmeo, o Pedro Inácio, contraiu uma bactéria no hospital e precisa fazer um transplante de pulmão. As duas crianças têm problemas pulmonares muito graves. E para sobreviverem, elas precisam ficar num quarto como esse, uma UTI montada na casa da família. Por isso, eles precisam de ajuda para que as crianças continuem vivas. Os dois vivem nesta UTI e voltaram para casa depois de três anos internados. Os cuidados são intensivos porque as crianças não podem ficar sem o oxigênio. A gente deu início a uma campanha com a ajuda do pessoal da equipe solidária, que tem como gestor o Emanuel Barros. Eles fizeram a rifa solidária de uma moto. E com esse dinheiro e um show da Mauri Jucá também, que foi feito, nós conseguimos arrecadar o dinheiro para alugar a casa e montar a central de oxigênio e trazer as meninas para casa. A família recebe ajuda para pagar o aluguel da casa, mas precisa de doações para a compra de medicamentos e alimentação especial dos meninos. A gente deu continuidade a esse projeto para que seja feito o transplante do pulmão de João Pedro e também ajuda no custeio da UTI domiciliar, que tem um custo muito alto.